Estou aqui para dizer a vocês o meu muito obrigada pelo ano de 2018. Foi um ano com muitas dificuldades, com muitos desafios, mas graças a vocês, a confiança, a colaboração, o reconhecimento, tudo isso nos deu força para caminharmos e realizarmos tantas atividades, tantas coisas boas que nos fizeram reconhecer que estamos no caminho certo. Meu muitíssimo obrigado a vocês pais, familiares, aos avós, eu nunca me esqueço de agradecer a vocês avós e em especial a vocês queridas crianças. Do berçário ao ensino médio, eu agradeço e reconheço cada participação de vocês. E aproveito também para dizer aos nossos alunos do ensino médio, em especial o terceiro ano, a terceira série, que se despedem da escola, que vocês sejam felizes, que consigam realizar o desejo de vocês e levem com vocês esta herança que o Santa Úrsula deixou em cada um de vocês. Mais uma vez, muito obrigada. A palavra que expressa tudo o que eu tenho para dizer a vocês, ou melhor, que a escola tem a lhes dizer hoje, é gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pelas realizações, gratidão por termos vocês aqui. E que nós possamos nos reencontrar novamente em 2019. Por isso, eu quero rogar ao menino Deus, que neste Natal, ele abençoe, ele traga paz, saúde, esperança para todas as famílias que conosco celebram esse viver que é o nosso Sérvian. Muitíssimo obrigado, Feliz Natal e um abençoado 2019. E nós nos encontraremos. Até. Muitíssimo obrigado, Feliz Natal e um abençoado 2019. 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 Obrigado.